Sabe que te vejo partida, fico olhando triste, fico sem saber mais o que fazer Se é de chorar, ou se quer me ver, nessa hora, nesse momento, nesse mesmo lugar Ou se devo gritar, chamar por ti, dizendo que não me partas, por favor, amor Gritando bem alto, para todos ouvirem, amo-te, tu me amas, eu sei amor, abraça-me sem parar Procuro aqui o além, o teu amor, seja onde for Apenas quero o teu amor, e nada mais, apenas o teu amor Procuro aqui ou além, o teu amor, seja onde for Apenas quero o teu amor, e nada mais, apenas o teu amor Contigo quero viver, sinto-me um inútil, sem esperança de ser feliz, bom dia Eu me arrependo, porque faço tudo o que faço, por vezes, o faço, sem pensar Tudo para, mesmo sem nada parar, tudo deixa de ter mais sentido, tudo me faz desesperar Por eu estar tão feliz, por eu estar tão feliz, quando estou sem ti, deixa-me sempre abraçar, amar Procuro aqui ou além, o teu amor, seja onde for Apenas quero o teu amor, apenas o teu amor Apenas quero o teu amor, e nada mais, apenas o teu amor O teu amor